Alô, comunidade! Alô, chegou o que faltava O meu coração é azul, rosa e branco Explode de alegria Não adianta não tentar se esconder Sei o caminho que me leva até você Tá gravado nesse mapa, vale mais que outro Chegou o que faltava, meu maior tesouro Repete, repete! Não adianta não tentar se esconder Sei o caminho que me leva até você Tá gravado nesse mapa, vale mais que outro Chegou o que faltava, meu maior tesouro Foi um corre, um corre, corre, começou Se tem riqueza eu vou, e do capitão Léguas do imenso mar Fortunas sem picar, prepara em vacação E numa estreçada bandeira Estampada com a branca caveira Na busca do ventre, não temendo ninguém Em meio a névoa, terra à vista Piratas, atragam, atagam Olha só quem vem lá, invadindo o rechão Corbiça tentação Tão preciosa a natureza escondeu Mas seu forçário tira muito que é meu Olha só quem vem lá, invadindo o rechão Corbiça tentação Tão preciosa a natureza escondeu Mas seu forçário tira muito que é meu E dessa terra todo mundo quer um pouco Alô meu presidente, Rafael! Não quero mais essa história de assombrar Cadê o ouro? Tá aí, o que você quer dizer? Ave Maria, me diz Onde o baú tá enterrado, tem um x Cadê o ouro? Cadê? Ave Maria, me diz Se é preciso saquear Vambora, vambora! Não adianta não Tentar se esconder Sem o caminho que me leva até você Tá gravado nesse mapa, vale mais que hoje Chegou o que faltava, meu maior tesou Vambora, vambora! Não adianta não Tentar se esconder Sem o caminho que me leva até você Tá gravado nesse mapa, vale mais que hoje Chegou o que faltava, meu maior tesou Oi, um corre! Um corre, corre, começou Se tem riqueza eu vou Grito o capitão Oi, o capitão Léguas do imenso mar Outro nas empicadas Vambora, minha caminhada! Alô, grande goiabeira! Tentar se esconder na bandeira Estampada com a branca caveira Vambora, minha saco! Tentar buscar no espreito Não temendo ninguém Em meio a névoa, terra à vista E aí? Piratas atracam Vambora! Atacam Olha só quem vem lá E batindo o eixão Ouvis a tentação Tão preciosa a natureza escondeu Mas seu corsário tira a mão do que é meu Olha só quem vem lá E batindo o eixão Cobiça a tentação Tão preciosa a natureza escondeu Mas seu corsário tira a mão do que é meu E nessa terra E nessa terra todo mundo Acabou a espanha Vamos girar, vamos girar A história de assombrar Já deu o ouro, cadê? Ave Maria me diz Onde o baú tá enterrado, tem um chininho O carinho é novo, é felegoada! Ave Maria me diz Se é preciso saquear pra ser feliz Seguir as pistas Eu vou De um brilho tão especial E vem de lá Vem de lá de Goiabora Vambora 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 desse carnaval Partindo bem, entendi! Não adianta não Tentar se esconder Sei o caminho Que me dá pra você Tá gravado nesse mapa Vale mais que eu Chegou o que faltava Meu maior pessoal Repete, repete! Não adianta não Tentar se esconder Sei o caminho Que me dá pra você Tá gravado nesse mapa Vale mais que eu Chegou o que faltava Meu maior tesouro Tá gravado nesse mapa Vale mais que eu Chegou o que faltava Meu maior tesouro Ei, você aí! Vem pra Xenon!